Fala, parceria! Professor Vale está na área para a última revisão sobre a segunda fase da FUVEST, onde a gente vai falar sobre fontes de energia que caiu bastante e também um pouco sobre geopolítica. Está fina a revisão? Então solta a vinheta! Vem com o Pai Moleque, porque aqui é Geo Raiz, geografia com lousa e giz, para a gente fazer a última revisão dessas segundas fases dos vestibulares. E já deixa aquele curtir, segue o canal e vamos para o que interessa. Vamos falar de FUVEST. Já fiz um vídeo falando como é a questão da FUVEST, já fiz um outro vídeo comentando o que mais cai, já fiz um vídeo falando sobre outros temas de revisão e agora vamos para o próximo tema, que é fontes de energia. Vamos lá! Pensou em fontes de energia? Primeira coisa, você tem que saber diferenciar o que é uma fonte renovável de uma fonte não renovável. uma fonte que o homem ou a natureza renova ela em um curto período de tempo, como o vento. O vento é uma fonte renovável, o sol é uma fonte renovável, a biomassa é uma fonte renovável, como cana-de-açúcar. E as fontes não renováveis, aquelas que dependem de um tempo geológico para serem formadas, que são basicamente os minerais, como a questão do urânio, da energia nuclear, e os combustíveis fósseis, onde eu vou focar essa revisão. Seguindo então, vamos falar do petróleo. Galera, petróleo é a principal fonte de energia do mundo. Vamos lembrar que ele é um combustível fóssil, então se originou de sedimentação de material orgânico em, lembra disso sempre, ambiente marinho. Toda região que tem petróleo é mar ou foi mar em algum momento geológico. O preço do petróleo, desde os anos 60, é contado pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O petróleo é uma comorte, falei de várias revisões aqui esse ano, que tem o seu preço dado pelo mercado mundial. E a OPEP é formada por vários países, principalmente do Oriente Médio, do Norte da África, tem mais a Venezuela, tem mais a Indonésia, que são grandes produtores e principalmente grandes exportadores de petróleo. O volume de petróleo que eles colocam no mercado financeiro dá a eles a condição de formarem um cartel e a partir daí ditarem o preço do petróleo no mundo. Então eles decidem, vamos produzir mais, para o preço cair, vamos produzir menos, para o preço subir. É eles que fazem essa política. Além deles, outro país importante na questão do petróleo que não está aqui é a Rússia. A Rússia produz muito petróleo e vende principalmente para a Europa. Falando de petróleo também, queria lembrar dos Estados Unidos. Estados Unidos hoje, desde que eles descobriram o xisto e o processo de fracionamento, de fraqueamento, desculpa, que é você conseguir extrair tanto o gás de xisto quanto o óleo de xisto, eles se tornaram o principal produtor de petróleo do mundo. É um processo extremamente danoso ao meio ambiente, mas que fez com que os Estados Unidos se tornassem o principal produtor de petróleo do mundo. Mesmo assim, eles dependem de importação, porque eles têm um consumo muito, muito alto. Pessoal em petróleo, eu quero que você lembre do Brasil. Nossa, o preço do Brasil é muito caro da gasolina, né, Vareta? É, por quê? Porque o preço, a OPEP aumentou o preço, o preço é dado em dólar e o dólar aumentou. E mesmo o petróleo produzido no Brasil, ele segue essa linha de preços. É uma política adotada lá no governo Temer. Então, o petróleo produzido no Brasil, ele não vende por custo de produção brasileiro. Ele vende baseado no preço da OPEP. Isso que explica o preço da gasolina, dos derivados, estarem tão caros. Certinho? Indo aí pra outra fonte de energia, que você fala muito dela quando fala de evolução industrial, é o carvão mineral. Cara, carvão mineral é a fonte de energia mais poluente do planeta. Hoje você já tem, tirando o Brasil, que na lei de privatização da Eletrobras colocou o que eles chamam de jabuti, né, que é uma emenda no projeto que não tem nada a ver com o projeto principal, de dar benefícios à produção de carvão mineral para agradar umas elites. O mundo todo está combatendo o carvão mineral. Por quê? Além dele ser um grande causador de chuva ácida, o carvão mineral usado em termoelétricas, ele é altamente poluente. Então, de todos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, o carvão mineral é o mais poluente. Por isso, fala-se na redução dele. E o menos poluente deles é o gás natural, certo? O gás natural tem como vantagem ser menos poluente, ser mais barato. Porém, não tem todas as mesmas utilidades do que o petróleo e do que o gás. Galera, falando de fonte de energia, tenta quando você for dar uma revisadinha, pensar todas as vezes que você tem algumas vantagens e desvantagens de cada uma delas. E aqui eu queria falar uma coisa. Ah, Valeta, por que todo mundo fala hoje em usar fontes renováveis e tal e na prática continuam usando petróleo? Seguinte, o petróleo e os combustíveis fósseis em geral, eles dão uma coisa que a gente chama de previsibilidade. Já ouvi falar da ideia de custo-benefício? Ah, quanto custa para eu ter tanto de energia? Ok, as vezes a energia solar sai mais barato. Só que hoje está nublado, velho. E aí não vai produzir tanto. Aqui eu sei que sempre que eu tiver um galão de petróleo, eu vou produzir tanto de energia. Petróleo dá previsibilidade. Coisas que fontes renováveis, principalmente dependentes de fatores naturais, não dão. Por exemplo, a crise hídrica no Brasil, que afeta a produção de energia elétrica por falta de chuva. Depende de fatores naturais, gera imprevisibilidade. Guarda isso. Vamos lá. A última fonte não renovável aqui é a energia nuclear. Muita gente é a favor, muita gente é contra. Eu acho que ela é uma boa forma de você substituir essas fontes de energia. Por quê? Apesar de ela ser uma energia cara e produzir material radioativo, que tem que ser armazenado direitinho, se não dá problema. Apesar de alguns riscos de acidente, que na minha opinião hoje já são minimizados, mas se falar de Chernobyl e Fukushima, a energia nuclear produz muita energia, com pouca matéria-prima e principalmente ela não tem nenhum processo de queima. Se ela não tem nenhum processo de queima, ela não vai emitir gases que causam efeito estufa. Mano, o principal problema da humanidade no século XXI é o aquecimento global. Se a gente não resolver esse problema, nós não vamos existir como espécie. E, botando tudo isso na balança, eu acho que seria uma fonte possível de ser mais pensada e ser usada. Mas não é. Na prática, poucos países dominam a tecnologia. O Brasil mesmo tem pouquíssimas usinas nucleares. Tem a lá Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Certinho? Para fechar, pensar em fonte de energia é o que eu falei. Pensar o grande dilema. Como reconstruir uma matriz energética que desde o século XIX, final do século, comecinho do século XIX, final do século XVIII, se pautou nos combustíveis fósseis. E esse dilema é dado pelo aquecimento global. Ele que vai fazer com que a gente tenha que mudar toda a nossa forma de produção energética. Tá que eu tiro a revisão? Então, bota aqui, produção, o meu Instagram. Cara, meu Instagram tá aqui. Lá eu trago vários conteúdos. Todos acham que vão fazer uma live com o professor de história falando da prova da RUVEST. Tem que ver a viabilidade disso. A gente vai estar viajando ou não. E no canal do Telegram, eu mando listas de exercícios para os vestibulares da semana. Então, eu tô gravando isso hoje antes da prova da Unicamp. E hoje eu já mandei uma lista de exercício de geografia geral. E já mandei essa semana também na Geografia do Brasil, de segunda fase da Unicamp. Todas com gabarito comentado, para que você possa trabalhar ali a resolução de exercícios. Então, tem ali o Telegram e é nóis. Se nós temos que mudar a matriz energética, vai sobrar para a gente a gente começar a pensar em fontes renováveis de energia. E quais são as três fontes renováveis mais utilizadas? Energia hidrelétrica, as fontes hidráulicas. O Brasil produz grande parte da sua energia elétrica através de fontes hidráulicas. Vamos lembrar que para ter hidrelétrica, eu preciso ter rios com grande volume de água em relevos planáuticos. Nem todo o país consegue ter isso. Boa parte da Europa é planície. Se ela é planície, ela não vai conseguir ter grandes hidrelétricas. Mas os países que tem, tem essa vantagem. Certo? Ela é uma energia relativamente... Relativamente não. Uma energia barata, porque depois de instalada, a água é uma matéria-prima gratuita. Diferente de carvão, gás e petróleo, que é uma matéria-prima que você paga. E ela não emite gás do efeito estufa. Qual vai ser os problemas dela? Ela tem essa variação de produção devido ao regime de chuvas. E você tem todos os impactos causados na área alagada. Principalmente com perda de biodiversidade da área alagada e retirada de população dessas regiões. Aqui no Brasil a gente fala muito dos povos tradicionais, dos povos ribeirinhos. O que cresce muito hoje é o uso de energia solar. Já há muito tempo existem aquelas placas de energia solar para aquecimento de água, de chuveiro. Porém, eu posso falar que nos últimos 5 anos a tecnologia avançou e popularizou a produção de energia elétrica por fonte solar. As células fotovoltaicas. Cara, eu estou querendo comprar uma casa e o meu sonho é fazer essa casa o mais sustentável possível. Se eu tivesse grana para comprar um terrenão da hora, num condomínio, pá, e construir a minha casa, eu faria uma casa, que os arquitetos, como é que eles chamam, de bioclimática. Tem lá um nome certo? Que você faz a casa pensando em como economizar energia, gastar menos com um ar-condicionado, levando em conta todos os fatores bioclimáticos para que essa casa seja mais confortável e seja mais sustentável. Então, reutilização de água, talvez uma cisterna para poder fazer privada, é o meu sonho é ter uma casa sustentável. Mas vamos lá, isso aqui está crescendo cada vez mais. Então, é uma possibilidade de energia. Vamos lembrar que isso daqui, galera, você depende de ter sol. Por isso, países que estão naquela faixa intertropical, certo? Lembra lá das zonas climáticas? Zona polar. Produção, produção, bota um mapinha aí. Zona polar, zona temperada, zona intertropical, de novo zona temperada e zona polar. Na zona intertropical, você consegue fazer muito, 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 muita produção. Porque temos sol boa parte do ano. Na zona temperada também dá para fazer. Quando você já vai indo mais para o norte da zona temperada, vai ficando um pouco pior. E energia de biomassa. Que aqui você pode pensar no biodiesel, você pode pensar na cana de açúcar. Você pode pensar na lenha. É uma fonte de energia que tem sido usada principalmente para substituição em alguns países de derivados de petróleo em automóveis. Chega de falar de fonte de energia e vou comentar um pouquinho de geopolítica. Cara, tem bastante geopolítica no vídeo que eu fiz da Unicamp. Se você quer ver, volta lá ou vê se eu deixo o card aqui em algum lugar com o vídeo que eu fiz da Unicamp. Mas aqui eu quero dar um foco na China. Meu, China foi perguntada nos dois últimos anos na Fulvestre de segunda fase. Vamos ser sinceros. Nos últimos quatro anos caiu duas questões. Então, é um tema que eles gostam bastante e você tem várias coisas que você pode pegar. Por exemplo, você pode falar da Revolução Chinesa do Mao Tse Tung, que aconteceu, ou então no modelo socialista. E depois a abertura econômica feita pelo... Ou, esqueceu o nome do cara? Deng Xiaoping. Então, que vai gerar a ideia de um socialismo de mercado. Um estado socialista, controlador, uma ditadura, certo? Com vários serviços ainda sendo monopólio do estado. Porém, com uma abertura econômica muito grande, que fez com que esse país crescesse economicamente e se tornasse hoje a segunda maior economia do mundo, caminhando para ser a primeira nos próximos anos. Esse crescimento econômico fez com que a China começasse a ganhar cada vez mais espaço no mercado mundial e afetasse quem? A maior potência do planeta atualmente, que é os Estados Unidos. Que durante o governo Trump começou uma guerra comercial, que continua com o governo Biden. Guerra comercial é um processo onde os Estados Unidos atuam medidas por otensionistas de taxação dos produtos chineses. E a China respondeu taxando os produtos americanos. Então, é uma guerra de taxação de produtos, que vai ser extrapolado depois para a questão tecnológica, além da disputa pelo 5G, para a questão aeroespacial. E há, então, essa disputa de mercado entre Estados Unidos e China. Vale falar que a China exporta imensamente mais para os Estados Unidos do que ela importa. E a pandemia agravou isso, porque muitos, muitos, muitos insumos de saúde são produzidos na China. Equipamento para respirador, máscara, EPI em geral. Outra coisa para você focar de China, para dar uma olhadinha, eu tenho um vídeo só sobre isso, são as tensões da China. Quais são os quatro pontos de tensões na China? Hong Kong, que era possessão inglesa, se tornou devolvido à China em 97 e tem autonomia até 47. Só que a China cada vez mais está indo para cima e querendo reduzir a autonomia de Hong Kong, que cada vez mais quer se tornar independente da China. Então, é um foco de tensão. Segundo foco de tensão, a região de Taiwan. Taiwan, cara, talvez seja um dos principais focos de tensão. Taiwan, quando tem a Revolução Chinesa, olha aí, o partido que perdeu, o grupo que perdeu, fugiu para essa ilha e fundou um país chamado Taiwan. Só que a China não reconhece esse país. E, na verdade, ela fala que Taiwan é uma província rebelde. E ela chegou a ameaçar militarmente ele tomar de volta o controle dessa ilha. Sabia que na política internacional, se você reconhece Taiwan, Taiwan, a China não faz relações diplomáticas nem comerciais com você. Por exemplo, aqui na América do Sul, só o Paraguai reconhece Taiwan. A consequência, ele perde o mercado chinês. Além disso, tem os monges tibetanos, a região do Tibete, e a região dos uigures, a região do Xinjiang. Então, quatro pontos de tensão que eu acho que se eu fosse fazer uma questão sobre China, seria aí por ali que eu iria nesse ano, certo? Ah, Valentina, não vai dar para falar mais, cara, tem uma aula só sobre isso, eu deixei o card em algum lugar, ou procura no canal. Se é ligeiro, se é esperto, você consegue. Senão, você nem estava na segunda fase. Geopolítica, Palestina. Cara, no material do ângulo, para falar de Oriente Médio, eu tenho seis aulas. Eu vou falar dois minutos. Então, respira, não dá para falar tudo. Mas, você saber o histórico da criação do Estado de Israel, como os pais árabes do entorno não aceitaram Israel, gerando uma série de conflitos, e principalmente a ocupação de Israel no território palestino. Quando a ONU dividiu a Palestina, ela dividiu uma parte para Israel, uma parte para os palestinos. Só que Israel, muito mais forte militarmente, vai invagindo cada vez mais áreas palestinas. E daí, você tem diversos conflitos que culminou, por exemplo, no ano passado, um conflito muito forte e violento. Vocês lembram das imagens dos prédios caindo e tal? Não vou entrar detalhado nisso, porque seria uma aula muito grande para se dar aqui. Se fosse fazer uma revisão só de Oriente Médio, já seria uma... como posso falar? Uma ousadia minha querer falar em Oriente Médio em 20 minutos. E para fechar, América Latina. Eu não sei porquê, mas eu estou com uma pulga atrás da orelha com a América Central. Nicarágua, Belize, as disputas territoriais que eles têm, vários países ali que são semidemocracias, ou que são eleições meio fraudadas, como a Guatemala. E uma grande fuga de pessoas dessas regiões que tentam adentrar os Estados Unidos. Então, ali é um ponto de tensão, com um destaquezinho para Cuba, que teve seus protestos esse ano. Vamos lembrar que Cuba sofre um embargo americano desde lá do período da Guerra Fria. Cuba hoje não tem mais os Castro no poder. Teve uma mudança constitucional, mas essa abertura econômica cubana é muito, muito lenta, que desagrada a parte da população. Cuba é um país que depende muito do turismo como atividade econômica. A pandemia afetou o turismo, e aí isso gerou uma insatisfação popular, porque já achavam a abertura muito ruim, mas ainda tinha ali a economia funcionando minimamente por causa do turismo. Sem o turismo, tudo piorou. Teve diversos protestos no ano de 2021. Os protestos no Chile, certo? Caiu na prova da Unicamp da primeira fase. Chile, com um país de um modelo neoliberal muito grande, esse modelo neoliberal começou a estrangular economicamente a população mais velha, com seu modelo de aposentadoria, a dificultar e aumentar a desigualdade da população mais pobre, dificultar a população mais pobre, aumentar a desigualdade, que gerou em vários protestos que culminaram, não só numa revogação de algumas leis, mas na criação de uma assembleia constituinte, e hoje você vai ter em uma nova eleição, onde um presidente de esquerda ganhou lá no Chile. E para fechar, a Colômbia, que também teve seus protestos ligados a uma tentativa de reforma tributária, de aumentar os impostos da galera no meio da pandemia, quando muita gente perdeu renda. E aí isso gerou uma série de conflitos extremamente violentos. Lembrar que a polícia na Colômbia é uma polícia que foi treinada durante um período de guerra civil. Então ela reage a tudo como se ela estivesse em guerra. Então você teve diversos mortos no protesto. Eu tenho um vídeo só sobre a Colômbia, se você procurar aqui no canal. Certinho? Cara, obrigado a todos vocês que no ano de 2021... Ah, estamos em 2022. Eu sei, mas é o vestibular que nós estamos trabalhando desde 2021. Estamos aqui seguindo o canal. Foi um ano que o canal cresceu bastante. Agradeço a todo mundo. Vou dar uma pausinha aí, então os próximos um mês vai ter bem menos vídeos. Mas depois vou estar com tudo, com novos projetos, muita coisa pra contar pra vocês. Certinho? Respira fundo. E bora pra USP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.